Será que é fumaça de churrasco? Só que não. É a chuva de novo, gurizada. E adivinha, vai estar indo pescar. Não temo barda pra tempo ruim. Vamos se moéar? Vamos se moéar. Mas tamo aí trazendo um conteúdo pra vocês sem mimimi. Bora dar uma pescadinha, então depois da vinheta, segue pro peixe. E uma bomba da argoncha. Desceu de água valendo agora. Vamos, gurizada. Paramos no meio do caminho. Pra ver se nós conseguimos tirar um frito de lambari. E também pra escapar da chuva que já chegou aqui onde a gente tá também. Nosso destino era o rio cair. Um pouco mais adiante, uns 15 quilômetros mais pra frente aqui onde nós estamos. Mas como a chuva pegou no caminho, nós vamos parar aqui pra ver como vai se comportar o tempo. E olha só. Saiu uns lambari graúdo aqui. Então nós vamos tentar tirar. Olha ali, ó. Ao vivaço. Olha o tamanho do lambari. Bota na palma da mão aí hoje. Olha só que lambarizão, gurizada. Que lapa de lambari com frito. E nós vamos fazer aqui, ó. Aqui em cima dessa laje nós vamos fazer um frito daqui a pouquinho. E depois nós vamos ver se seguimos pra outro lugar. Acompanhando aí. Olha o frito, gurizada. Aonde também acabou de pegar mais um lá, ó. Nós vamos pegar mais uns 7, 8 aí. Já vamos meter ele em fogo. Olha que lambari bonito, pessoal. Esse aqui é o Arroio Pinhal em Caxias do Sul. É um arroio que naturalmente ele é poluído por vir do meio da cidade. Mas devido às fortes cheias aí de bastante chuva que aconteceram aí nos últimos meses. Ele tá limpo, vamos dizer assim. Porque a água tá tendo uma circulação bem frequente. Então o peixe tá aparecendo. E nós vamos fazer um frito lá em cima daquela pedra embaixo da ponte pra vocês. Vai acompanhando aí. Caxias do Sul também tem peixe. E aí, gurizada. Uma saicanga pequenininha, branquinha. Dificilmente a gente vai encontrar esse tipo de peixe. Essa espécie de peixe aqui no Arroio Pinhal. Por quê? Porque ele tá bem distante do rio Caí. E o máximo que se encontra aqui é jundiá, lambari e cascudinho. Cará, um que outro. E a saicanga é raridade. Traíra, alguns anos atrás já teve aqui nesse arroio. Porém hoje em dia não tem conhecimento de ter saído alguma. Tá aí ó. Vamos ver o que que vai dar mais aí. Gurizada. Vim tentar aqui desse lado aqui pra baixo das tranqueiras aí ó. Pensem numa água gelada. Agora a chuva tá engrossando. A Oddy já foi pegar as coisas pra nós fazer o frito. Eu vou limpar os peixinhos ali. E daqui a pouco eu mostro o que que vai sair aí pra vocês. Vai acompanhando. O Wagner foi limpar a parte dele lá. Vou dar uma limpadinha na parte que ele pegou. Vocês vão ver no vídeo dele esse daí. Acompanhe lá. Manos da pescaria. E olha o que que vai sair, gurizada. Olha esse. Fristão de lambarizão. Da arroio pinhal em Caxias do Sul. É o jolete. Fogão de pedra ó. Verdadeiro fogão de pedra. Nós vamos tentar mais uns peixinhos. Tem mais uma fristadinha aqui que vai sair. Vamos pegar mais uns pra levar pra casa. E é isso. A chuva vai e volta. Hora mais fraca. Hora mais forte. Eu não sei se vai dar pra ir pro rio cair hoje. E nós vamos fazer um frito e vamos pescar por aqui mesmo. Acompanhando aí. E olha aí ó. Primeira quase já foi. Uma geladinha. Olha só. Será que presta, gurizada. E a chuva não para. Tá bem miudinha agora, mas não para. Esperança que talvez comece a descer uma água suja aí. Mas como já se passou quase duas horas e nada ainda. Então dificilmente vai acontecer. Vamos ficar mais um pouquinho aí. Já que não vai dar pra ir pra outros lugares por causa da chuva né. Vamos comer os lambarizinhos fritos. Tomar a geladinha. E vamos tentar pescar por aqui mesmo. Pegue aí. E aí gurizada. Aonde pegou? Olha só. Lapão. Olha só. Redondão. Lambarizão. Vamos levar um frito pra casa agora. É o Zulip. E aqui tá bom demais gurizada. Bora pegar mais. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que é isso? Aí Jair, Pedro, Evandro Olha que cantinho Para nós sentar um bigodudo na noite E aqui Lambari tem demais Tem grande, pequeno Lugar Top, top, top Fácil acesso até aqui na beiradinha Não é muito fundo Mas já é o suficiente para ter um peixe Bora pegar mais Falei, tem demais pessoal Esse aqui eu vou oferecer para o amigo Daniel Pesca Aventura Lá de Caxias do Sul Tem um canal, vou deixar em cardzinho aqui Está aí, está aí o peixinho para ti Daniel Não é aquele peixe Peixe, mas Lambari também é peixe Eu não canso de frisar para vocês Estou descendo até onde a Ode está E vou pegando em cada cantinho Aqui, vou tentar ali para ver se tem alguma coisinha também E vou continuar descendo Bora pegar mais Segue a sangue, gurizada Mais um cantinho top aqui Que pode sair um bigodaço de noite Olha aí Por enquanto, lambariinho de sangue amarelo A Ode está lá embaixo Estou descendo aqui Acabar a isca, nós vamos embora Bora pegar mais E é isso então pessoal Hoje Tempo ruim Agora Até um só Ameaçou a abrir aí Mas Não foi possível a gente Chegar até o rio cair É E tivemos aí Numa pesca de lambari Conseguimos fazer até um frito Aí para vocês, né Então Pescaria de lambari Para quem gosta Está aí o nosso registro E para quem não gosta Paciência Que daqui a pouco a gente Traz um outro peixinho aí Tá bom Valeu para você ter acompanhado Até o final Muito obrigado A quem está deixando o like Muito obrigado A você que chegou É novo E se inscreveu E muito obrigado A vocês que já são inscritos E nos acompanham E dão aquela força Tá bom gurizada Muito obrigado A todos A todos mesmo E até a próxima Tchau 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 Tchau